Oi, galera! A venda ilegal de armas era na barca das dez e meia. Vocês perderam! Chefe, o Tau Aranha tá aqui. Ô, 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 ô! Vai com calma! Tá tudo bem aí? Joguei vocês de mau jeito. Saca só, o outro cara era bem melhor com isso aí. E, sinceramente, eu tô chocado. Parado, FBI! Não tem dinheiro pra cima! Não tem dinheiro pra cima! Peraí, que negócio é esse de FBI? FBI é o Gabinete Federal de Investigadores. Eu sei o que é FBI, mas por que tá aqui? Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Cuidado, cuidado, cuidado! Vai pro Converso Superior. Vamos dar um fora daqui. Coméi! Coméi! Ah! Que casa! Oh! Ativa a arteia de choque! Tá mexendo com coisas que não entende! Ativa a arteia de choque! 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 Ativa a arteia de choque!